Uma das questões mais recorrentes aqui pra gente são sobre dicas de gestão. Por que não pareça, eu sou professor de direito imobiliário, direito tributário, mas eu acho engraçado de ver que uma das principais matérias que os cursos pedem prolecionar, as instituições me pedem palestras, é justamente sobre gestão. Ah, que da hora, né? Justamente sobre gestão, técnicas de gestão e administração. Isso porque eu mesmo tenho uma experiência de alguns anos começando o negócio do zero, empreendendo, então a ideia da gestão empresarial não parte só do conhecimento jurídico. Isso até que também. Enfim, o mestrado, quando eu fiz, eu tive módulo de gestão empresarial. Então, algumas coisas eu aprendi lá também, claro. Mas é interessante que a experiência da vida e outros estudos que eu fui fazendo por conta própria, eles me deram um know-how tão grande que é uma das palestras mais pedidas, um dos cursos mais pedidos por diversas instituições pra eu gravar. E aqui eu vou fazer um vídeo rápido pra vocês com ideias de gestão. Então, se você caiu de paraquedas aqui na TV Crest, se inscreve, deixa seu like, compartilha pra mais pessoas, pra ajudar o amigo que tá precisando mesmo também, que tá difícil, tá se atrapalhando, tá se dando nas pelnas. E, principalmente, se você quiser tirar dúvidas comigo, pode deixar nos comentários, mas também pode me chamar nas redes sociais, lá no meu Instagram, arroba o próprio Paulo Teófilo. Também se inscrever no meu canal no YouTube, o Teófilo Belcate e o Minuto Tributário. Ali vocês vão ver alguns conteúdos bem interessantes, ok? Então, gente, bora lá, sem mais delongas. Vamos falar sobre a gestão. Antes que eu queira falar de gestão, eu quero dizer pra vocês que saber gerir um negócio é uma arte, é uma arte que a gente só aprende na prática. A gente só vai aprender isso na prática. É uma grande arte saber gerir um negócio. E, dentre essas técnicas que a gente utiliza, temos algumas regras importantes. Primeira delas, a visão do futuro. Eu falo isso em todas as minhas aulas, visão do futuro. Visão do futuro não é você jogar buzo, tarô e ver o que tá acontecendo. Visão do futuro é o seguinte. Você sabe quem foi que quebrou a Blockbuster? A Blockbuster, quem quebrou, foram as plataformas de streaming. É uma plataforma de streaming muito grande, antiga. Eu não vou falar o nome dela. Mas criaram essa ideia de, poxa, por que eu vou ficar na locadora sendo que eu posso dar isso daqui na televisão direto da pessoa? Ela entra na internet e pega. Bacana. E quando foi falado desse negócio, esse modelo foi apresentado pra Blockbuster. A Blockbuster disse assim, Não, não gostei do modelo. Até porque as... Olha que da hora, né? Que é a resposta. As locações de vídeos serão eternas. Isso aqui não vai acabar. Cara, todo e qualquer modelo de negócios tem um tempo de vida útil. Tem um tempo de vida útil. Às vezes você tá usando uma plataforma pra prospectar cliente, mas aquela plataforma já tá saturada de uma forma que não adianta mais. Já tá banalizada. Acabou a vida útil daquela plataforma. Não tem que insistir naquela plataforma. Como também é muito comum de acontecer, gente, você ter uma tecnologia nova que vai engolir o seu trabalho. Como, por exemplo, antigamente, bem no meu começo, uma das coisas que era meu carro-chefe aqui na advocacia era a terceirização de contencioso. Era idas ao fórum. Famoso correspondente. Fiz muito tudo aqui. Chegou-se meu carro-chefe. Que eu estruturei de uma forma tão profissional que foi meu carro-chefe. E aí, inclusive, que eu comecei a aprender bem a administração de empresas. Eu tinha 18 pessoas pra administrar. Mas, aqui que tá. Mas, eu já sabia que o processo seria digital e isso acabaria com a ida no fórum. E sabia também que as audiências seriam virtuais e ia acabar com a necessidade de audiências. O que eu fiz? Eu me antecipei a isso. Pronto, você pegou de surpresa. Alguns colegas que não se anteciparam foram pegos de surpresa. Então, tenha a visão do futuro. Saiba que o seu trabalho, o seu sustento, o seu carro-chefe, uma hora pode morrer. E se ele morrer, aí você tem, pelo menos, alguma ideia de como prosseguir. E criar processos internos. A criação de processos internos é importante porque quando você cria um processo interno, isso, quando você cria um processo interno, você está criando um padrão da empresa. Você está dizendo assim, da hora que o cliente bateu na minha porta até a hora que o cliente saiu daqui, tudo está padrônico, está esquematizado. então, a ideia de você ter um processo interno é saber padronizar as coisas. E depois você padroniza de uma forma tão intensa que todo mundo que trabalhar com você sabe como é seu procedimento de trabalho. Então, você já tem os modelos de contato pronto, você já tem as formas de anúncio prontas, você já tem os horários de atendimento prontos, você já tem tudo pronto. Você não fica criando moda na hora. isso vai fazer uma grande diferença. Inclusive, gente, a de gestão financeira, você tem que criar padrões. Tudo tem que ser padronizado na sua empresa, na sua imobiliária. Se tudo for padronizado, você consegue ter uma visão diferente. E aqui nós temos uma outra questão também, que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, eu costumo dizer que ele vai visar muito, principalmente, a questão de qualidade versus quantidade. E como que eu vou fazer a questão de qualidade versus quantidade? Eu queria botar um videozinho aqui, mas eu lembrei que existe uma coisa chamada direitos autorais, eu não vou poder botar. Que é aquele vídeo lá do 300. Lembra do filme 300? Que o Leônidas começa a perguntar para os outros soldados que encontraram com os 300, falando assim, ah, vocês acham que eu tenho pouca gente? Fulano, qual que é a sua profissão? Cara, escultor, escultor. Aí, outro, qual que é a sua profissão? Seramista. E você? Ah, sou ferreiro. Aí, eles partando. Qual que é a sua profissão? Todo mundo, Raul, Raul, todo mundo era guerreiro. Ou seja, ele tinha mais soldados, não adiantava ele ter quantidade, ele tinha qualidade. Ele tinha 300 soldados de elite. E os outros eram 10 mil, mas só que eram 10 mil soldados que não eram soldados de elite, eram ferreiro, escultor. Essa é a diferença de qualidade e quantidade. Quanto mais a qualidade você foca, menos quantidade você tem. Quanto mais quantidade você tem, menos qualidade você foca. São coisas que um exclui o outro, tá? E aqui, o planejamento estratégico, ele vai focar. Você vai investir em qualidade e quantidade. Essa é uma diferença interessante. É a gestão de custos. Eu sempre costumo falar que o custo tem que ser trabalhado com o menor custo possível. Então, o seu custo operacional, o quanto que você gasta para manter a sua operação, para manter o seu escritório ativo, ele tem que ser pequeno, tem que ser o mínimo possível. Então, contrata funcionários se você precisar, tenha uma estrutura grande se você precisar, e faça aquilo que você não precisa fazer. Aquela famosa história. Não morda nada maior do que a sua cabeça. Eu tenho um conhecido meu que ele... Eu sempre uso esse exemplo que ele montou um escritório de advocacia e eu gostava que ele foi montar o escritório logo quando ele... Logo quando ele... Quando ele se formou, foi lá na Paulista. Pegou uma sala enorme na Paulista. Uma sala enorme mesmo na Paulista, tá? Uma baita salona enorme. E quando ele alugou aquela sala, era bem cara. Só que ele não tinha cliente, não tinha nada. Ele tava com a mão na frente, já tá atrás. Ou seja, deu dois meses e ele entregou a sala. Não aguentou trabalhar. Por quê? Não tinha planejamento financeiro. Ele jogou o custo dele alto desnecessariamente. Eu tenho um amigo meu que trabalha sozinho. Ele fez um co-working, ele alugou um espaço com co-working. O cara tá ganhando dinheiro pra caramba. Porque ele não precisa de um espaço maior. Todos os atendimentos dele são virtuais. Então, ele não precisa de um espaço maior. Você tem que colar o espaço que você precisa pra atender o cliente. Um ponto. Você não precisa ter coisas diferentes. Ah, professor, mas eu quero ter um espaço pra rua. Então, veja o espaço pra rua. Só que você tem que ter um espaço pra rua que também tem movimento. Que tenha o público passando na rua e tenha movimento. não adianta você botar em uma rua vazia, deserta e esperar que alguém vai passar e olhar os seus anúncios de locação. Isso não vai acontecer. Então, você tem que saber adequar o custo. E aqui, gente, uma vez por ano fazer revisões periódicas. Isso é muito importante e quase ninguém sabe fazer isso daqui. Acho que é gozado isso. Quase ninguém faz revisões periódicas pra cada planejamento que você tem. Então, eu, por exemplo, toda vez no final do ano ou entro de férias no final de dezembro, eu faço uma revisão do que que deu certo e o que que deu errado aqui no escritório. E o que que eu posso melhorar e o que que não adianta eu mexer mais. Na verdade, se em seis meses já não dá certo, eu já mudo totalmente o planejamento. E se tá dando errado, não é hora de eu desistir. Se tá dando errado, por aí que eu pareço, eu tô no caminho certo, viu? Se está dando errado, eu tô no caminho certo. Por quê? Porque eu já sei o que eu tô fazendo de errado e eu sei o que eu posso melhorar. Outra coisa interessante também é o contato com o cliente. O seu cliente, ele é seu maior vendedor. O maior marketing que você tem é o cliente que vai fazer o boca a boca, que vai indicar você pra outro, que vai falar de você pra outro, mas ele também vai fazer os seus problemas. Então, é o cara que vai falar mal de você, é o cara que vai queimar teu filme. Então, o cliente é o maior vendedor que você tem, mas também ele é seu maior inimigo. Você tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Peça, peradicamente, sugestões pra você estar melhorando o seu serviço. Eu costumo fazer um formuláriozinho no Google. É o Google Formulário mesmo, né? Quer ver? Google Formulários. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Aqui, compartilhar tela, formulários. acho que todo mundo consegue ver, né? Aqui, ela tá no Google, você consegue criar formulários por si mesmo. Aí você chega aqui, Iniciar Formulário. Ok. Você começa os dados da empresa e quando você colocar, vou colocar aqui, TB Advocacia. Trabalho, só eu. Tá bom, trabalho, só eu. Ele vai te pedir aqui com os dados de conta do Google e aqui ele vai começar. Vamos pegar aqui, P, H, tá, tá, tá. Beleza. Vamos ver se aqui consegue ir. Eu não consigo. Vamos ver. Eu quero montar um formuláriozinho com vocês pra tentar mostrar como isso aqui pode ser feito. Com o endereço da sua empresa, criar um endereço de e-mail. Criar com o endereço de e-mail. Vamos colocar aqui, que eu vou acessar os recursos com o e-mail aqui no Workspace. Aí, tá tentando me vender aqui os dados. Tá tentando me vender aqui. Bom, deixa pra lá, vai. Mas assim, você tenta, pelo menos, usar os formulários do Google, criar um formulário pra nessa criação de formulário, que infelizmente eu tentei fazer aqui e eu não consegui, mas você tenta, pelo menos, usar a criação de formulário pra nessa criação de formulário você coloca sugestões, faz perguntas pros seus clientes. Olha, gente, quero uma sugestão. O que você pode me sugerir pra eu melhorar? E manda, dispara pros seus clientes. Fala, olha, o que você acha que eu posso melhorar? Me sugere. Faça sugestões. O cliente começa a mandar essas sugestões pra você e você já sabe o que você pode fazer. E mesmo quando ele vai mandar a sugestão, ele vai te mandar um elogio, mas só que você mostra, poxa, eu tô preocupado em melhorar. É lógico de entre inúmeras críticas, algumas serão construtivas, outras não, tá? É bem normal. E aqui, pra encerrar, gente, quero apresentar pra vocês que não conhecem o Funil de Vendas. O Funil de Vendas, ele mostra como que a venda, ela é feita. Porque, primeiro, você tem que delimitar o trabalho no ar. Ah, eu faço locações aqui no bairro da Moca. Eu faço locações e venda. Então, delimita qual que é o que você vai fazer. Locação, venda, que bairro, o que que é? Oferece algum conteúdo gratuito. Então, oferece fotos de imóvel, vídeos de imóvel. Poxa, eu tenho uma conhecida que eu acho muito legal. Ela vai no Instagram dela, vídeos dos imóveis e posta no Instagram dela. Então, as pessoas acabam acompanhando o Instagram dela pra ver os vídeos, decorações, tudo bonito. E aí, você já tem as formas de venda. Como que ela vai vender. Na verdade, ela trabalha com flex. Então, ela posta e ela vai trazendo seguidores pra ela. E cada imóvel que ela posta no Instagram, ela consegue depois divulgar. Mas só que isso é trabalho de formiguinha, gente. Porque demora. E prospectar cliente também. E o negócio é prospectar. Então, você vai em reuniões, vai em locais que você tem um pessoal que pode ser um possível cliente seu. Isso aqui é tudo importante. Pra aí, você conseguir tentar vender o negócio pra eles. E aqui, o fundo de vendas, ele começa como visitante. Então, você tem um anúncio e ele entra como visitante. E aqui, pra ele gerar um lead, tem que ter alguma coisa que atrai a atenção dele. Porque primeiro, ele vai olhar. depois, alguma ação que ele tome que entre em contato com você. Pra aí, gerar uma oportunidade e ele virar um potencial cliente. E aí, ele sendo um potencial cliente, não quer dizer que você fechou o negócio. Só quer dizer que, a partir daqui, você já consegue conversar com ele e consegue mostrar. E aí, nós temos todas as técnicas de comércio que nós conhecemos já. Mas assim, você tem que, pra fazer os anúncios, você tem que deixar uma plataforma de anúncios de uma forma em que aquela pessoa consiga entrar em contato com você gerando lead. E aí, você vai conseguindo gerar conteúdo. Mas tem que oferecer conteúdo gratuito. Então, faça, às vezes, no canal do YouTube, como eu tenho mesmo, com informativos de mercado imobiliário, Instagram. Você quer falar no Instagram? Tem no Instagram com informativos de mercado imobiliário saber que isso vai te ajudar. Então, são pequenas dicas aqui pra você. E se você gostou, deixa nos comentários que eu faço mais vídeos desse sentido aqui. Se você, então, gostou, deixa no comentário, dá o like, quer conversar comigo, me chama no Instagram e se inscreva nos meus canais do YouTube. Obrigado a todos e foca nas vocações. e se inscreva no Facebook, E aí Legenda por Sônia Ruberti